problemas decorrentes de você estar com sobrepeso, ou se não obesidade, ou ainda com a barriga da menopausa. Quanto maior, pior. Quanto maior o teu sobrepeso, pior. Quanto mais você já está no quesito obesidade, pior. A barriga vai crescendo, você começa a ter sintomas. Então, primeiro, você passa a ter sintomas, rainha. Que sintomas? Vamos listar alguns sintomas? E quem está tendo esses sintomas conjuntamente com a barriga, vai comentando aí. Mas escreve o sintoma, não coloca só eu. Coloca que sintomas dos que eu vou listar alguns, os mais frequentes. Você que está acima do peso, ainda com a barriga, está apresentando. Vamos lá? Que sintomas? Insônia. Quem tem insônia, escreve aí. Insônia. Que mais? Calorão. Eu detalhei mais. Que mais? Ansiedade. Se eu for fazer uma estatística aqui entre vocês, se nós estamos ao vivo entre mil, mil e tantas rainhas, com certeza que pelo menos umas 900 vão dizer que são ansiosas. Ansiosa. Que mais? Estressada. Vai pondo aí, tudo que eu já falei. Irritada. O humor. Mal humorada do capeta. Cansada. Sem energia. Se arrastando. Estão colocando? Eu estou indo pausadamente para vocês escreverem. Sem libido. A libido está a zero. Eu pergunto isso aqui para as minhas pacientes. É impressionante, gente. Hoje eu atendi uma paciente, dentre tantas que eu atendo aqui no Instituto Reino da Saúde. Libido zero. Ela entrou na menopausa precoce. Antes de 40 anos, ela está com 60. A libido é zero. Ela não namora com maridão. Por quê? Porque ela disse que não entra o pênis de tão seca que ela ficou. Ou seja, a libido foi embora, veio a secura, veio a menopausa precoce. Aí ferrou de vez. 11 anos assim. É muito tempo, não é? 11 anos. Não, desculpa. 21. Ela entrou com 39. Ela está com 60. 21 anos. É um terço da vida sofrendo. Mas agora ela chegou até a mim. E vocês que estão aqui, já estão aqui comigo, se ligando em tudo que pode acontecer. Então, hein? As sintomas. O que mais que eu coloquei aqui? Desbiose. O seu intestino vai mal. Ou seja, fezes cabrito, intestino preso, má digestão. O que mais você pode ter? O cabelo vai mal. O cabelo cai. O cabelo não cresce. As unhas não estão bem. Seu corpo é todo dolorido. Você tem fibromialgia. O que mais? Dor de cabeça. Inchaço. A lista é gigante. Então, o primeiro problema. Sintomas que você passa a ter. Se você tem um sintoma, seja lá qual for, algo está errado. Mesmo a menopausa sendo algo fisiológico nossa, nós recebemos do divino por algum motivo. O que significa? Ela está patológica. E se ela está patológica, rainha, eu falei isso ontem para o calorão. Outros sintomas, você pode tratar. Você consegue tratar. Porque é questão de conseguir. Você consegue. Eles são resolvíveis. Pelo menos, eu digo para você, com toda a minha expertise, 90% dos 100% que você pode estar apresentando, você consegue resolver. Pensa que vida é essa. Pensa que vida é essa. Pensa que nova vida é essa. Só isso. Se eu fosse falar desse problema, eu poderia encerrar a live. Você fala, mentora, eu já entendi. Só com essa primeira lista de problemas, eu já teria que resolver. E vem como consequência, piora o estata pelo sobrepeso ou pela barriga. Porque às vezes você não ganha tanto peso. Mas você passa a ter uma barriga que você nunca teve. O teu corpo fica disforme. O teu corpo fica deformado. Porque você não está grávida. Você está na menor pausa. Você está no climatério. Todas nós estamos. Mas nós não estamos grávidas. Estar grávida é uma outra situação. É uma fase, é um período, é um amor. É um outro ser. Um outro ser é uma nova vida. O alien, que é a inflamação, é um tirador de vida. E quem nutre o alien? Você. As tuas escolhas. Por quê? Porque você não sabe o que funciona. E eu venho te ensinando. Te ensinando. E para quem está aqui, ou para quem está comigo, sendo aluna do programa Magra Após os 40, nós vamos agora, em breve, para a décima turma. Décima, uau! Demais. E aí aprende. Porque, Aninha, se está errado, você tem que entender por que está errado. A tua autoestima. Está engordando. Está com uma barriga. Agora, a autoestima vai descendo a ladeira. Quanto mais peregrina, quanto mais sintoma, quanto mais remédio, a autoestima vai descendo. E você não melhora. Tem uma rainha que disse, a minha autoestima está abaixo da minha rasteirinha. Porque eu já disse para você que a tendência de quem? Engorda, fica com sobrepeso, não põe mais um salto. Não põe mais saltinho, perde meio que a elegância, né? Só usa a tendência, só usa a rasteirinha. Por quê? Porque não tem mais como subir, porque tudo dói. Tudo dói, Aninha. Então, esse é o quarto problema. A tua autoestima vai descendo. Impressionante, o quarto problema. Quinto. Quinto, que é um problema e é uma consequência. Como fica a tua vida social? Como fica a vida social com tantos problemas? Você, estando acima do peso, você tem vontade de se arrumar? Não, você não tem vontade de se arrumar. Você não dorme bem, é um dos sintomas que eu falei. Vive cansada, vive cheia de dores. Você quer fazer alguma coisa? Não. Você para com a tua vida social. Você quer ficar em casa, quieta no teu canto. Quem é que não diz um monte de não? Puxa, estou cheia de dor, estou cansada, estou sem energia, dormi mal. Estou sem libido. E a libido não é só para o sexo, a libido é para a vida. Está tudo ruim, está tudo mal. Que vida social? Você vai retraindo. Escondidinho. Você vai se retraindo, você vai se anulando. Você vai ficando num mundinho. Por quê? É como se não tivesse sentido. Esse mundo da segunda metade da vida. E ele tem um grande sentido. Mas quem tem que dar esse grande sentido é você. Então a tua vida social, ela vai ficando pequenininha. A palavra certa é essa. Escondidinho. Você fica no seu esconderijo. Você passa a tomar remédios. Vou até fazer uma pausa. Quem aqui toma remédios e quantos remédios? No mínimo, a grande maioria toma. Um remédio para a ansiedade. Esse é bem frequente. Um remédio para o colesterol. Algumas e remédio para pré-diabetes. Ansiedade, colesterol e pré-diabetes. Os primeiros da lista. Comenta aí. E depois, mentora, tem mais remédios bem frequentes nessa idade? Tem. Vou para o próximo. Antidepressivo. Que mais? Remédio para a pressão. Remédio para o colesterol. Quando você começa a não dormir, um remédio para dormir. Olha onde a mentora já estou. Em sete. Sete. Se você é cheia de dor, um remédio para fibromialgia. Oito. Oito só aqui, rainha. Oito. Comenta aí. Comenta. Pelo menos, quanto maior o teu sobrepeso, maior a barriga. Quem tomar pouco, toma três. É um problema, não é? Tomar remédio? Puxa, hein? Sem entender o que está acontecendo. Acabei de atender uma paciente agora. Ela está até aí ainda. Ainda está fazendo o mapeamento dela aqui no Instituto Reino da Saúde. A Debbie, aluna do programa Magra, ela eliminou 15,5 quilos. Rainha. Ela foi no cardio, um colesterol um pouquinho para mais. Ela já emagreceu. Ela está toda ótima, toda saudável. O que o cardio queria dar para ela? É dele. Está errado? Não está. É a conduta dele. Um remédio para colesterol. Aí ela passou aqui e fez uma nova avaliação da médica do time, que entende a mulher que está na menopausa, a doutora Soraya Relau, que é médica vascular, avaliou a carótida, avaliou todos os vasos, todas as artérias dela. Se der, não vamos te dar remédio, não precisa. Ela já emagreceu 15 quilos. Ela está com os níveis de hemoglobina glicada normais. Ela não está inflamada. Lembra que eu falei? São várias interpretações. Então, não precisa. Mas, Rainha, refém de remédio. Só aqui eu listei oito. Quem toma esses oito, coloca aí. Escreve para eu saber quantos você está tomando. Mas é muito remédio. Então, você passa a tomar um remédio para cada sintoma. Então, você peregrina. Peregrina. Onde você peregrina? No seu gineco, por quê? No endócrino, no cardio, no reumato. No reumato. Quando não vai para outros especialistas. Mas reumato para dor, cardio para pressão, para o colesterol. Endócrino para a questão da insulina, que tende a aumentar, para a questão da hemoglobina glicada, do pré-diabetes. Só aqui o gineco. Só aqui você tem quatro especialistas. Problema, você passa a peregrinar. Peregrinar. Aqui eu citei quatro especialistas. E se eu esticar mais para os sintomas relacionados à menopausa, infecção urinária de repetição. Você vai fazer o quê? Para onde você vai? Urologista. Lembra que eu falei sintomas como desbiose, intestino preso, má digestão, gastrite, esofagite, refluxo. Para onde você vai? Para o gastro. Ou seja, você peregrina. Ah, eu esqueci de falar. O humor não está bom. Ansiedade e depressão. Psiquiatra. Outra especialista. Ah, eu não estou dormindo bem. Insônia. A memória está péssima. Neurologista. Nunca acaba, rainha. É um problema. É um problema. Como assim, mentora? Olha só, tempo e dinheiro. Remédio, tempo e dinheiro. Peregrinação, tempo e dinheiro. E está sofrendo, porque tem os sintomas. Eu comecei com os sintomas. Três problemas. Eu comecei com os sintomas. Termina. Aberda nem os sintomas. Eu nasce um sintomas. Eu acho que tem nada.